Galera, hoje está sendo lançado mais um fone QCY, o HT07 ArcBuds. A expectativa é grande por causa do sucesso que fez o QCY HT05 Mellow Buds, porque é um fone muito bom, com a inicia de qualidade, aplicativo, várias funções, e é bem barato, custa uns 180 reais. Então, temos aqui o HT07, já no estilo cápsulas, e pela foto é para ele custar 158 reais. Eu estou gravando esse vídeo antes do lançamento, para poder postar esse vídeo no próprio dia 20, que é quando ele vai estar nesse preço aqui de 158 reais, então vamos ver. Mas justamente eu estou trazendo esse vídeo aqui para a gente poder analisar previamente se vale a pena aproveitar esse preço de lançamento ou não. Então, a gente vai analisar juntos aqui as especificações para te ajudar a decidir se compra ou não nesse preço e aproveita essa promoção. É claro que eu vou comprar e trazer o review dele completo aqui no canal, então inscreva-se para você não perder e deixa também um like, beleza? Bom, então ele vai estar disponível aqui na cor preta e também na cor branca, um fonezinho menorzinho aqui, em formato cápsulas, mas parece que vai ter um encaixe muito bom. Está vendo que essa parte aqui onde encaixa dentro do ouvido é mais para frente, então acredito que ele vai ficar bem encaixado aí no canal auricular. Mas vamos descer aqui logo para as especificações dele, ele já fala aqui para não comprar agora, que não tem estoque, até por isso que o preço dele está R$340 e já tem gente que fez pedido aqui, o que talvez não valha a pena nesse preço. Mas vamos analisar melhor aqui. Então ele está chamando aqui de QCY-HT07 ArcBuds com ANC híbrido com 40 decibéis de redução. São seis microfones, tanto para promover o ANC, que é a redução de ruído em ligações, quanto para ligações mais claras e também para o cancelamento de ruído. O Bluetooth dele já é o 5.3, são 10mm de drivers dinâmicos, tem aqui a redução de ruído de ventos e um modo de transparência com seis níveis para você poder escolher qual que fica melhor aí no ambiente, isso aqui é muito legal. São 32 horas totais, mas vamos ver mais para baixo ali o que ele fala sobre o uso contínuo. E aqui ele já fala que também é bem pequeno e bem leve, se realmente o fone parece ser bem levezinho, encaixado aqui no ouvido. Então está aqui, redução de ruído híbrida, 40 decibéis de ANC. Então vamos descer aqui nas outras características dele, já vamos aqui para as imagens mesmo que é mais fácil da gente ver. Então são quatro modos de cancelamento de ruído também, olha só, ele não tinha falado lá em cima, são quatro modos de cancelamento de ruído e seis modos de transparência. Tem aqui a redução de ruído inteligente do vento, quando bate o vento nos fones ali, é um chiado muito chato, então ele tem essa redução de ruído, vamos ver se é automática ou não. São aqui os seis microfones, Bluetooth 5.3, 10mm de driver e 32 horas de autonomia. Então aqui ele já te mostra mais, fazendo mais propaganda, mais marketing aqui do cancelamento de ruído e também do modo de transparência dele. Tem aqui para você utilizar dentro de casa, num local mais silencioso, já tem aqui para você utilizar no transporte público ou então na rua também. E aqui deve ser um outro modo com essa redução de ruído, talvez não seja uma redução de ruído automática. Alta fidelidade de som, eu sempre falo que nessas análises aqui das especificações não dá para a gente falar nada sobre a qualidade de som, porque vai depender demais de vários fatores, então a gente tem que analisar pessoalmente para testar e comparar com outros fones. Falando novamente aqui do modo de transparência dele, e ele já fala aqui que no modo de full, se você não mexer na configuração dele, ele já vai estar ali no nível 4. Se você quiser melhor, basta você abrir o aplicativo lá e escolher o nível melhor de transparência. Então aqui as 32 horas, ele já vai detalhar um pouco melhor. Com cancelamento de ruído desligado, são 8 horas de autonomia, que é um tempo bom, principalmente se a gente pensar que é um fone pequeno, tem pouco espaço para bateria, mas ele já consegue entregar uma autonomia de 8 horas. Provavelmente essa autonomia aqui é com 50% do volume, então se você utilizar sempre no 100%, você vai ter uma autonomia menor do que isso. E se você ligar o ANC, você vai ter 7 horas de autonomia, é uma redução muito pequena, geralmente essa redução aqui cai umas 2, 3 horas, pelo menos quando você liga o ANC, ele está falando aqui 7 horas e 28 horas totais. Então, está aqui os fones, muito legal, bem pequenininho mesmo, parece que a case dele é bem pequena também, vamos ver aí pessoalmente como que vai ser. Bluetooth 5.3, isso aqui é muito bom, que ele reduz o consumo de energia, isso até ajuda também ele a ser pequeno, uma bateria pequena, mesmo assim conseguir ter uma autonomia maior. E aqui ele fala que tem baixo delay, ele não fala se tem modo jogo ou não, então dá para a gente saber se é considerando o modo jogo, ou então o próprio fone já tem um delay baixo, vou testar isso daí também, como sempre testo. E aqui um fone bem leve, que encaixa muito bem nos ouvidos, e vai ficar bem justo e confortável, vamos ver se ele vai ficar muito para fora do ouvido, igual estou mostrando essa imagem aqui, que é uma montagem. Então ele tem aqui também o IPX5, que já é mais que suficiente para você utilizar na academia, pode suar bastante, uma chuvinha leve, respingos d'água, não vai estragar esse fone facilmente. A gente tem também aqui o acesso ao aplicativo dele, então ele vai ter essa compatibilidade, em alguns celulares ele vai mostrar esse pop-up aqui, como que está a carga dos fones, igual mostra lá nos AirPods, mas o legal mesmo é que ele tem como você fazer as configurações dos toques no aplicativo, fazer ajuste de equalização, fazer a sua própria configuração se você quiser. Tem o modo sono, que na verdade o modo sono dele, ele faz desabilitar as funções dos fones, então se você ativar o modo sono, você não vai ativar nenhuma função se você tocar nos fones. Múltiplos níveis de redução de ruído, e também de modo transparente. E aqui o pop-up que eu acabei de comentar com você. Então aqui ele já fala algumas funções, como que são as funções, tocando duas vezes, tocando três vezes, mas isso a gente pode configurar, então nem vou passar mais detalhes disso aqui, porque isso aqui tudo é configurável. E alguns parâmetros dele, então são 10 metros de distância do seu celular, que ele vai ter uma conexão boa. E aqui ele já detalha também que são 4 horas e meia de chamada, é menos tempo do que se você utilizar somente para ligações. Capacidade da case de 350 mAh, e ele não comenta aqui qual que é a capacidade dos fones. Vamos ver se tem mais alguma informação aqui. Beleza, é assim que ele vem, então tem dois pares de borrachinhas extras, mais aqui o par que já vem instalado aqui nos fones, um cabinho USB tipo C para carregamento, manual, aquele padrãozão mesmo que a gente está acostumado a receber dos fones da QCY. Aqui, como a gente coloca os fones, tem muita gente que utiliza assim, eu já vi bastante gente utilizando assim, mas o correto é dessa forma aqui, mas o que importa mesmo é como fica bom aí no seu ouvido. Então é isso, são as informações dele, a julgar pelo QCY HT05, ele tem potencial para ter um ANC de qualidade sim, ainda mais com essa redução de ruído, que a gente vai ver se é automático ou não, mas assim como o som, a gente tem que testar mesmo para poder saber. Os seis microfones parecem ser uma configuração legal aí, para ter um bom ANC e também um bom ANC, então deve ter sim uma boa redução de ruído em ligações, e um microfone de qualidade, eu vou testar também. A autonomia dele é muito boa para um fone tão pequeno assim, e eu acho que nesse preço aqui de R$158, pode ser um preço muito bom para ele, é claro que vai depender aí dos testes. Vai ser bom se ele for um fone bom aí, como o HT05, por exemplo, né? Então se você gosta desse estilo, pode ser uma boa oportunidade, vamos ver aí para que preço que ele vai realmente cair, né? Mas eu espero que esse vídeo aqui já te traga uma luz aí melhor, se você vai aproveitar essa promoção ou não, beleza? Então manda aqui nos comentários o que você achou desse novo modelo, se você gosta desse estilo de fone, será que vale a pena? Deixa aí o seu like, inscreva-se no canal que o review dele vai vir em breve, beleza? Então um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho